Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro Descansar em teus braços de amor Em tua presença Senhor Em tua presença Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Em tua presença É o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar Na fenda da rocha Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Onde o orgulho não vai me seduzir 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 Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar Onde eu quero habitar